E agora o último. E coloque embaixo da minha mão. Getúdo. Getúdo. Está embaixo da minha mão? Está. Tem algum líquido dentro? Alguma coisa de um líquido? Sim. É uma latinha. Aí quando chegou no externo, você tem que abrir o externo com uma serra óssea. É uma serra, inclusive uma serra de cultivo, só que ao invés de ter aquela serra de bateria no lugar, e se você não tiver de máscara, de óculos, o vento acaba. Você abre luz, assim, abre de comprido. Abre da mente de fora para fora. Aí a máquina faz a função do coração e do pulmão. Como é que a porta está bem? Você mete um planta aí, mete um planta aqui, mete um planta aqui, abre. Ô Josuelso, você traz o meu telefone celular, por favor? Então vem da cova que você está, porque você se afastou do evangelho. Escuta, ô... Mas Deus está com as suas mãos estendidas para tapar a boca dos leões que querem destruir você e tirar a boca. Meu Deus do céu, que cátio de instrumentador é você, cara? Eu já falei para o senhor lá que eu trabalhei de bombeiro. Você trabalhava em quê? Resgate? Não, não, no interior é bombeiro, é gente que carrega água, hein? É, é encanador. Por que você achou a porra da cabeça da tua mulher, né? Sumida. E a medicina ficou impessoal depois que pintaram esses planos de saúde aí. Alô! Oi, que bom, Evaristo, que você ligou. É, então eu estou bem, estou bem, estou aqui. Estou no sírio-libanês, né? Tiraram cinco metros de intestino, mas eu estou ótimo. Tem, tem, não, não, é... é plasma. Não sei se tem que me cru na rancionete. Sírio-libanês é o hospital, não sei se a rancionete corresponde, né? Alô! Olhando assim na mão dela, assim, as linhas, assim... Eu ia ter vidado a mão, cara, cara. Alô, gaúcho, opa, manda! Um fígado que nunca viu um McDonald's sequer. E vai levar um coração que estamos tirando agora, é. Um astronauta, um calado, que um forço de astronautas e meninos com um vals. Me bailo ao redor, bailar e voar. Já sei que estou vindo, vindo, vindo. Eu vivo no Buenos Aires termino de um condeon. O amor e o sangue fluem no coração. Será que o amor e o sangue estão relacionados? Será que o coração pulsa sangue assim como pulsa amor? O amor é o sangue do universo.